e como conseguir robux grátis galera é isso aí galera que você ouviu como conseguir robux totalmente grátis e cara vai começando mais um vídeo do gd então se você gosta do gd já deixa o likezão aí para ajudar o vídeo na divulgação e hoje galera eu vou ensinar um método que dá 100 por cento certo basta você seguir alguns passos para vocês conseguirem com robux totalmente grátis para botar tanto no bruc heavy normal como nesse suposto bruc heavy 2 e teu vip ou o prêmio no bruc heavy tá bom e cara vai ser um método muito fácil então se você quer saber qual é esse método galera fica até o final desse vídeo porque cara se você pular alguma parte você vai acabar não sabendo o que fazer e você vai botar a culpa do gd mas o gd vai passar exatamente o que você tem que fazer e cara basta ter sorte tá bom galera e cara já tá chegando então cara se você seguir esses passos automaticamente você já vai estar muito perto de conseguir os robux tá bom então cara fica até o final do vídeo porque o gd vai explicar bem direitinho para você está bom mas antes da gente explicar galera a gente vai fazer o desafio dos cinco segundinhos o que vocês têm que fazer no desafio dos cinco segundinhos vocês têm que se inscrever no canal caso não seja inscrito você vai deixar o lexão para ajudar o gd na divulgação desse vídeo que é isso tem um coração aqui ó que isso rapaz é vocês vai ter que ativar e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nenhuma atualização nesse canal maravilhoso que é meu seu e nosso e você vai comentar música abaixo ao se você comentar música automaticamente você já cumpriu o desafio dos cinco segundinhos tá bom galera bora para contagem e boa sorte a todos cinco quatro três dois um acabou de ter galeria se você conseguiu o desafio dos cinco segundos cometa música então galera qual vai ser o método para ganhar robux de hoje galera então esse método não é nenhum bug é um bug não é um bug é um método que vai dar 100 por cento certo para quem não conhece galera eu e o magal estamos fazendo um mega sorteio e dessa vez a gente vai sortear 400 robux totalmente grátis e cara esses robux vão ser sorteados dia 26 então cara já tá muito perto de acontecer esse sorteio então cara eu garanto para vocês que vai ser uma coisa muito fácil basta você ter sorte galera se você tiver sorte corra para participar desse sorteio porque o cara vai valer muito a pena e você pode gastar com qualquer coisa no roblox cara 450 robux totalmente grátis e aí você me pergunta gd mas o que você tem que fazer o que eu tenho que fazer para participar desse sorteio então galera basicamente você vai ter que nos conseguir no instagram e seguir nossos canais aqui no youtube o meu é esse aqui lindo maravilhoso gd place e o do magal é magal 2.3 e magal zinho tá bom então cara já procura aí eu vou deixar o link do instagram do magal na descrição o instagram meu também na descrição vocês vão ter que ir na foto oficial no perfil do magal tá bom vai lá no e vocês vão ter que deixar o like zinho na foto do instagram vocês vão ter que marcar um amigo nos comentários repostar nos status nos status não nos stories e marcar eu e o magal e se você fizer automaticamente tudo isso aí galera você vai estar participando do sorteio de robux totalmente grátis e cara você gasta como você quiser galera se você quiser gastar no brook heavy você gasta se você quiser gastar nesse suposto aqui brook heavy 2 que eu vou logo menos falar pra vocês vocês gastam vocês gastam onde vocês quiserem no bloco burger no cara independente o uso robux vai ser totalmente seus e cara lembrando também que se a gente pegar mil inscritos no canal a gente vai fazer muitos e muitos sorteios aqui nesse canal maravilhoso que é meu seu e nosso galera como eu já falei esse canal aqui é nosso tá bom galera o canal é extremamente exclusivamente nosso tá bom galera então para encerrar o vídeo a gente vai mandar uma lancinha aqui para vocês para ver que você sabe que eu sei dançar tá bom galera mas é basicamente esse esse o vídeo de hoje é mais para lutar vocês sobre esse sorteio que a gente tá fazendo lembrar vocês que já tá chegando o dia que vai sair o ganhador de sorteio então caso você não participa caso você não não participe ainda né corre lá para participar o link do instagram do magal vai estar aí meu link vai estar aí também e é isso aí galera esse é o vídeo de hoje te espero no próximo vídeo das 12 e 15 é isso um cheiro um beijo e um amasso do gd o gd dançarino e fui